Secretária, vocês estão inaugurando hoje um novo centro de atendimento aos idosos. Como é que funciona? Como é que vai funcionar? Esse talvez seja um grande projeto, tanto quanto o centro de especialidades médicas. É um centro de atendimento a idosos especializado naquilo que o idoso necessita. Então a gente vai ter aqui o centro de atendimento médio voltado para os idosos. Teremos também um centro-dia. O centro-dia, que é hoje uma necessidade da população, que é para aquele idoso que passa o dia inteiro sozinho, que às vezes não tem quem cuide dele, que a família precisa sair para trabalhar e deixar ele sozinho. Ele vem passar o dia aqui com a gente e a família busca no final da noite. Então é aberto às 7 horas da manhã para que a família possa deixar e ir para o trabalho. Sai às 7 horas da noite, que a família sai do trabalho e pode retornar e buscar ele. E além disso, com a ampliação do projeto, nós teremos uma ILPI. A ILPI é uma instituição de longa permanência, que antigamente a gente dizia que era asilo. Só que o asilo ainda tem um status muito ruim. Então a gente coloca o ILPI, que é um novo modelo de acolhimento de idosos. Então ele vai ter todo o conforto, a estrutura de um hotel destinada a esses idosos, com auxiliar de enfermagem, cuidadores, atividades recreativas para eles, oficinas de memória, aula de canto, aula de artesanato, tudo que eles possam fazer, tanto do centro-dia quanto dos idosos que estão no ILPI. Ok. Quantos pacientes vão ser atendidos aqui, ou idosos? Na verdade a gente fala de usuários, porque eles não estão doentes, eles precisam ser cuidados. Então a gente tem a ideia de ir até 50 para centro-dia e até 20 para ILPI num primeiro momento, com capacidade de ampliação, porque o prédio permite essa ampliação. Ok. Obrigado e parabéns. Obrigada.